E aí pessoal, tudo bem? Sou Leandro Latu, músico professor. Queria, em primeiro lugar, agradecer essa marca de 30 mil inscritos, 2 milhões de visualizações. É uma marca muito importante pra mim, pro canal, pra você que curte aí. Muito, meu, muito obrigado, muito agradecido. Fico feliz de poder ajudar pessoas aí com os vídeos de aulas, dicas e tentar levar um pouco de música boa. A gente tenta. E é isso aí, não vou me alongar. Pra comemorar isso aí, nada melhor que o arranjo do Michael Jackson, o rei do pop. Porra, eu era pequeno, eu via muito, vi os vídeos dele, assim, acho que todo mundo que viu artisticamente influenciou de alguma forma. Então vai a minha homenagem, muito obrigado. Se você tá chegando agora, curte, se inscreve no canal, compartilha aí, que ajuda muito, dá aquele like. Ajuda muito a divulgar o canal e a crescer. Dicas de vídeos aí embaixo, beleza? Um abração. Tamo junto. Vamos pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.